Então não dá pra competir com o Champions League feminina, o campeonato alemão, o francês. O francês que na época não era tão bom, mas agora tá bem melhor. Tem vários outros clubes que estão investindo também. Tem o Lyon, tem o PSG, que são os dois grandes da Europa também. Mas na época que eu saí daqui, era a Alemanha, que era muito forte a Liga Alemã, própria liga nos Estados Unidos, a Liga da Suécia. E eu acho que ficava entre esses três países. Porque sempre era o Champions League, era o time da Suécia contra o time da Alemanha. Ou vice-versa, entendeu? Ou um time da própria Inglaterra. Então assim, não dá pra comparar, sabe? Não dá pra comparar ainda com o que a gente... Como acontece no masculino, né? Porque o Brasil não vai ganhar esse tempo nunca de melhor. E a curiosidade... Mesmo o campeonato brasileiro, o masculino sendo um dos mais difíceis e tal. Mas o cenário... Porque a diferença dela é muito grande em relação aos outros. De repente, mesmo aqui, mas não tem a visibilidade, não tem como. É difícil, porque assim, talvez não leve em consideração, assim... Porque aqui a gente tem um jogo difícil, aí na próxima semana tem um jogo mais fácil. Aí ganha de goleada, então... Lá é pauleira o tempo todo. É, e tipo, não é culpa, né? Não é das atletas, enfim. Não dá pra cobrar o que você... Não tem remuneração, às vezes, e fala, não tem estrutura. Exato. Isso eu tô falando quando eu comecei e quando eu decidi ir pra Europa, né? Agora a gente já tem um cenário bem melhor. Ainda falta muita coisa, mas muito melhor do que tínhamos, né? Curiosidade, qual foi a reação das europeias na tua primeira imersão no futebol europeu? Elas não te conheciam. De repente, chega uma jogadora espetacular. Como é que elas reagiam? Assim, eu fui pra... Por exemplo, eu fui pra Europa depois de um... Depois de um Mundial com a seleção, né? Em 2003. E lá tinha alguns dirigentes de clubes da Europa, do feminino e tal. E principalmente da Suécia, aí me viram jogar e... Você foi bem nesse Mundial? Fui. Joguei contra a seleção sueca. O Brasil perdeu exatamente pra Suécia. Mas, assim, eu tô um pouquinho cheinha, né? Que eu tô meio... Tô um pouquinho fora de forma, mas calma aí, gente. Vou ficar bem. Eu tava... A televisão, ela engorda também, então... É a TV. Mas é dois quilinhos, três, e a gente já tá começando a treinar e tal. Beleza. Mas eu cheguei lá na Suécia, eu era um palitinho. Escanelinha fina até hoje, né? Mas, assim, músculo... Tinha, mas não aparecia muito, né? Então, eu cheguei, aí os comentaristas falavam... Ah, e tinha uma menina no time que eu ia jogar, chamada Frida Ostberg. Só pelo nome dela? É, ela era um tourinho. Aí o cara foi falar assim... Uma comentarista falou assim, eu acho que não vai vingar, não. Acho que o presidente confundiu. A Frida vai... A própria Frida, que vai jogar com ela, vai botar ela na arquibancada, de um empurrão e tal. E eu sempre fui muito tranquila. Quando as pessoas falavam, tipo, coisas críticas e tal, eu falava assim... Não adianta eu ficar falando, né? Não vou ganhar... É isso aí. Merda nenhuma se ficar falando. Então, vou agir. É. E só dentro de campo pra mostrar que eu tinha capacidade. Aí começou... Melhor lugar pra dar resposta. Aí a bola começou a rolar e tal, eu não entendia nada em sueco. Não sabia nem como se chamava gol. Imagina o desespero dela no jantar. Não, é. É. Aí começou a bola a rolar e daí já não tinha jeito. Eu era magrinha, mas era ligeira, que era bichoca. E aí não dava nem pra chegar perto. Quando ia chegar, eu já tinha passado. Aí pronto. Aí foi sucesso total. E engraçado que na Suécia, eles são muito assim, né? Certinho e tal, isso e aquilo. Eu acho que o futebol é europeu, né? Nesse sentido. E, ah, temos o plano. Vamos fazer isso, isso e isso. Só que o treinador, ele percebeu que eu... Ele falava uma coisa pra mim. Às vezes não dava pra fazer o que ele falava. Eu disse, eu não tô louca, meu. Eu vou tentar improvisar aqui. Comecei a improvisar em algumas situações. E aquilo foi pegando. Então, ele falava assim, plano A. É isso. Se não der, plano B. Joga a bola na mata. Na Hotmart, eu já fiz mais de 9 mil reais. Apenas hoje, na Keyify, já fiz mais de 8 mil reais. Sabendo disso, eu desenvolvi um método pra você fazer sua primeira venda em 24 horas. Sem aparecer e sem investir em um único centavo. Toca aqui em saiba mais. Se você não tiver resultado, eu devolvo seu dinheiro e ainda te pago mais 20 reais no Pix. Toca aqui em saiba mais. E aí E aí E aí E aí E aí